O que houve? Será que o Carlos morreu? Não, o Carlos não morreu ainda. O que aliás também não seria uma ideia muito ruim não, porque vocês vão ter um futuro pela frente se não se livrarem desses caras que estão aí no governo. Meus amiguinhos, tem um futuro cruel demais para vocês. E francamente, estar no planeta Terra, no planeta Brasílis, e viver o que vocês haverão de viver, e eu também, né? Não tem graça nenhuma, nenhuma. Vocês nem ao menos imaginam, a não ser que tenham estudado Stalin, a Revolução Comunista, a Baía dos Porcos, Kennedy, os Foguetes, Cuba, a Revolução Cubana, o Paredão. Se vocês tiverem estudado, de repente, até sabem. Mas eu estou trabalhando, viu? Eu estou fazendo aqui umas ideias, uns protótipos aqui, entendeu? Fazendo, sim, alguma coisa sobre o amplificador. Não desisti, não. Estou pensando, tendo ideias. No momento, a ideia é fazer três. Um para agudo, um para médio. Esse software aqui, ele faz automaticamente. Ele faz automaticamente. E o Telefunken aqui, o telefone? Espera aí. Pois é, o pessoal diz, pô, por que você não usa isso? Eu conheço essas coisas, pô. Mas eu não conheço essas merdas. Mas viu, meus amiguinhos, eu tenho a dizer para vocês um negócio. Então, assim, até no momento presente, assim, 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 eu mesmo, pois é, eu penso em fazer três placas. É, fazer as coisas assim, três placas, entendeu? Eu penso. É, fazer três placas, penso sim. Sim, penso. Uma para grávida, outra para médio e para agudos. Eu penso um monte de coisa. Está meio confuso aqui na minha cabeça. Tem várias opções. Esse negócio precisa amadurecer. Você está me dizendo, ó. É preciso um certo tempo. Fico pensando também se vale a pena. Esse negócio tem um custo barato, não. Aparelhos, assim, de melhor qualidade, com um transitor discreto. Eles são muitas vezes, mas mil vezes mais caros do que um integradozinho TDA 1815, 1850, essas coisas, entendeu? Então, de repente, muita gente vai preferir montar com integradinho, porque muita gente não percebe a diferença, não. Entendeu? Não, não nota a diferença, não. Tem muita gente que não se toca. Está certo? Mas é isso aí, amiguinhos. Olha, eu estou trabalhando. Eu não morri ainda. Certo? E também não desisti. Um abraço. É isso aí, amiguinhos. 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 É isso aí, amiguinhos.